Música Eu tenho visto isso com bons olhos, eu tenho acompanhado o trabalho da FGM, ela tem feito um trabalho muito de estar próximo dos municípios, eu acho que esse trabalho vem coroar um trabalho de direção voltada ao municipalismo, que tem esse encontro onde pode estar mais próximo da região, ele é mais fácil de ser participado do que fazer ele, às vezes a nível estadual, onde tem uma condição mais difícil de você trocar experiências. Quando ele regionaliza, quando ele faz mais próximo da região, a gente está resolvendo os problemas de acordo com as realidades nossas locais aqui, e eu tenho certeza que foi um grande avanço que a FGM trouxe esses encontros regionais. Música